Olá pessoal, se o vídeo está um pouco escuro, peço desculpas, eu não tenho outra possibilidade no momento, mas vamos falar de um assunto bastante pertinente, que são os protestos que estão ocorrendo na França. O presidente Emmanuel Macron fez uma crítica ao Jair Bolsonaro que o Brasil não pode sair do acordo climático de Paris, que é importante, que tem que proteger o meio ambiente, e realmente o meio ambiente tem que ser protegido sim, mas de uma forma que também não traga certos problemas à população. Então Emmanuel Macron, um grande estadista, bom moço, que foi na Argentina no encontro do G20, a gente deu essa cutucada no Bolsonaro, que ia assinar um acordo, senão a União Europeia não vai assinar um acordo comercial com o Brasília, aquela coisa, né? Só que tem um porém, existem protestos na França por inúmeros motivos, e um deles é o aumento dos impostos. Os impostos na França aumentaram nos últimos 10 anos em 30%, se não me engano. Então, meio que está acharcando o francês, então o francês está descontento, não é de hoje, não é de hoje. Então esses aumentos de impostos, o francês sente no bolso, claro que sente. Não é porque a Europa, que é desenvolvida, que todo mundo está ganhando dinheiro à tarde, que é uma maravilha, que é não sei o que. Eu sei que muitas pessoas, elas saem daqui do Brasil morando na Europa, tendo um trabalho, assim, honesto, claro, com certeza. As pessoas buscam uma qualidade de vida melhor, já que nosso país ainda é deficiente nisso. E isso nós devemos nos ater nisso, que o Brasil tem sim muitos problemas, e muitas pessoas migram para a Europa, para os Estados Unidos, por inúmeros motivos. E um deles é uma melhor condição de vida, uma melhor saúde, mais segurança, ganhar dinheiro, ganhar seu dinheiro, porque o Brasil é complicado mesmo, né? Só que os aumentos de impostos na França, beleza, você teria uma boa qualidade de vida, né? Um bem-estar social. Imagino que um país como a França deva ter suas qualidades, sim, claro. Só que aumentando os impostos na população, a população vai se sentir mais empobrecida. O peso do Estado em cima dessas pessoas, e os aumentos dos impostos é isso. Então, claro que vai haver pessoas insatisfeitas, porque parece que Macron queria aumentar os impostos para reduzir o consumo de carbono. Ótimo, 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 mas qual que é a acessibilidade de carros elétricos? Até na Europa, você acha que o europeu que anda de carro velho, ele anda porque ele quer conservar o seu modelo nostálgico? Claro, cara, veja que tem muitas pessoas lá, claro que tem pessoas que tem uma condição de vida mais ou menos, claro. Todo país existe isso. Não é assim também. Então, querendo reduzir um determinado combustível, aumentando os impostos, mas essa população não pode migrar do dia para a noite comprando um carro elétrico. Comprando o seu BMW i3, seu Renault Zoe, qual outro veículo elétrico? Qual que é aquele da Nissan? O Nissan Leaf? Você acha que é tão acessível assim para o francês trabalhador mais humilde? Deve ter seu Golf dos anos 90, seu Astra, seu Peugeot, seu Citroën a diesel, porque lá tem carro de passeio a diesel. O Brasil acho que é um dos únicos países do mundo, acho que é o único país do mundo que não existe carro de passeio a diesel. Mas lá na Europa existem carros comuns que nós conhecemos aqui, tem suas versões de motor a diesel. Tem Golf a diesel, tem Peugeot 206 a diesel, 208 a diesel e outros a diesel. Então, por que eles têm esses carros a diesel? Porque é barato, cara. É um carro de passeio que faz 25 km por litro de óleo diesel. Claro que é poluidor, é claro. É claro. Isso deve... A gente não tem nem o que discutir, mas poxa, essa população precisa desse automóvel. Nós aqui no Brasil sofremos com a greve dos caminhoneiros porque eles estão atochados, cara. Caminhoneiros aqui no Brasil sofrem. Isso é fato e a greve dos caminhoneiros foi um recado, poxa. É uma categoria vital para o Brasil, cara. O Brasil sem os caminhoneiros, sendo que o nosso modal de transporte é baseado em rodovias. Poxa, são pessoas trabalhadoras, são seres humanos que transportam o alimento do campo para a cidade. Os nossos meios de consumo, as nossas commodities. Então, eles estavam pedindo socorro. Isso que aconteceu há seis meses atrás. Parece que foi ontem. Mas, poxa, foi uma coisa que mobilizou o país inteiro. Claro que se desvirtuou. Teve os... Aqueles que quiseram se aproveitar da situação, mas... Poxa, foi uma luta justa sim. E você vê que os franceses estão querendo botar o pau para quebrar. Claro que existem aqueles que querem só a destruição, mas, poxa. Vemos que Macron erra. Macron não sabe cuidar de sua própria nação. E Europa está passando por um processo bastante complicado. É estranho, a Europa é o berço da civilização ocidental. É o berço de muitos valores que usamos aqui até no continente americano. Mas, também foi na Europa que surgiram as coisas mais maléficas que assolam a humanidade até hoje. De onde surgiu o comunismo, o nazismo, o fascismo e outras coisas sanguinárias que mataram milhares de pessoas, foi na Europa. Então, a Europa trouxe o que é bom e trouxe o que é mal também, infelizmente. Mas é de onde que nós viemos, de certa forma, nossos antepassados de diversas gerações. Então, é um processo complicadíssimo que nós devemos levar em conta que com esse processo do globalismo, das ideias comunistas e tudo, da degradação dos seres humanos, eu queria fazer um vídeo mais adiante sobre uma situação que aconteceu em um supermercado, de uma rede, de uma marca francesa, né? Então, poxa vida, é triste, né? Você ver que as pessoas... O europeu, ele é mais voltado ao politicamente correto que o brasileiro há muito mais tempo. A lavagem cerebral lá já foi feita há mais tempo. As pessoas lá, elas não querem constituir família. Elas querem só viver aquela vidinha delas. Há uma população que está envelhecendo. Sim, os imigrantes que estão indo para lá estão fugindo de diversas injustiças e barbáries. Poxa, perseguição religiosa, guerras, né? Então, e vê a Europa como um refúgio. Poxa, a Europa é vista como sempre e foi bem vista como um lugar de liberdade e tudo, que foi assolada por duas guerras mundiais, inclusive, mas sempre teve muitas revoluções e tudo, a Revolução Francesa. Mas é um continente que sempre foi bem visto, as liberdades individuais e tudo. Então, você vê que um continente que está sendo assolado por diversos radicalismos, diversos tipos de opressões, porque, voltando ao artigo 13, esse negócio aí não é só para proteger direitos autorais, não é para calar a boca de muitos, muitos. Eles não querem um novo Brexit em outros países da Europa. Eles não querem acabar com o bloco supranacional, que é a União Europeia. Eles querem implantar um globalismo de fato. Sei que a teoria da conspiração é complicada, mas, se você for ver, ah, poxa, são burocratas que não foram eleitos pelo povo decidindo o futuro deles. Quer algo mais antidemocrático que isso? Isso é complicado. Sei que não devemos falar palavrões do vídeo, mas, eu acho que o palavrão, ele deve ser usado em momentos certos, sim. Porque aqui não tem criança, não. Aqui não tem criança. Eu sei que não tem uma criança bobinha. Então, você que se escandaliza com palavrão, em que mundo você vive? Você prefere viver num mundo maravilhoso, de cor de rosa, maravilhoso, limpinho, cheiroso? Teve um comentário, uma crítica do último vídeo que eu fiz sobre a questão da... Todos, a resistência contra Nando Moura do Olavo de Cavalho, e eu recebi uma crítica no vídeo. Claro que eu não vou ser desrespeitoso. Receba a crítica. Mas, dizendo que Nando Moura está colhendo o que ele plantou, ele só está lutando contra uma injustiça que você tem que usar as palavras certas, que é atacar o problema. E se for para desmoralizar certos seres humanos que querem a destruição, que querem a morte indireta de pessoas, tem que mandar também naquele lugar mesmo. Não devemos compactuar com o tolerável. Então, tenham cuidado com certos embugalhos da vida, certos cleissons da vida, que tenham um discurso bonitinho, um discurso maravilhoso, mas pregam ideias que agora estão levando a Europa ao caos e à destruição politicamente corretas. Você acha que esses burocratas não têm essa voz polida? Desse jeito, essa voz boazinha de ir em Rui Bungalha? É, meus amigos, a coisa está feia, está complicado. Sei que o Brasil não é um país maravilhoso, temos nossos problemas de criminalidade, mas às vezes devemos agradecer por morar no Brasil e devemos ser gratos a determinadas situações, devemos ser gratos ao que é bom e lutar contra o que é mal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.